E vocês lembram que ontem a gente trouxe aqui a programação religiosa da Festa das Neves? Pois então, hoje a Prefeitura da Capital divulgou a programação dos shows que vão acontecer no Parque da Lagoa. Por lá, agora, ao vivo, está a nossa repórter Vanessa Costa para trazer os detalhes dessas atrações. Boa noite para você, Vanessa. Boa noite, linda. Boa noite a todo mundo que nos acompanha no nosso Jornal da Correio na noite desta sexta-feira. E o assunto agora, Festa das Neves, uma das mais tradicionais da capital paraibana, aniversário da nossa cidade, que vai acontecer ali do dia 27 de julho até o dia 5 de agosto, mais de uma semana de programação. E nessa programação, em todos os dias, vão ter dois palcos montados. Um palco mais destinado à programação religiosa, onde acontece ali liturgias, celebrações de missas, como trouxemos ontem. Também show especial logo no dia da abertura do Padre Reginaldo Manzotti. E um outro palco destinado à cultura popular. Nesse palco da cultura popular, é comum que as apresentações aconteçam a partir das sete da noite. Tem atração todos os dias. E entre os nomes que vão passar por aqui, Valkyria Santos, Vanessa Santos, Banda Tuaregs, Aldair Playboy, Calcinha Preta. Tem programação para todos os estilos, viu, linda? Então, para quem está pensando em vir, já pode ir ali, separando a roupa, se organizando para passar por aqui no Parque da Lagoa. E a gente também conversou com o diretor da FUNJOP, Marcos Alves, que trouxe um pouco mais sobre essa preparação, como a festa é pensada. E também falou um pouco dessa programação. Vamos acompanhar. A Festa das Neves, para a FUNJOP, para a Prefeitura de João Pessoa, é uma festa muito especial. Porque ela está na memória, está na história da nossa cidade. Então, por isso que a gente programou uma festa que envolve diversas culturas. Desde as culturas populares, a literatura de cordel e grandes shows que a gente vai fazer aqui no Parque Solano Lucena. Shows de uma variedade grande de estilos, né? A gente tem desde Babá do Novo a Roberta Miranda. Nós temos Carona do Opala, nós temos uma missa campal com o padre Reginaldo Manzotti. Teremos shows com Elson Júnior, Tuaregs, Valquíria Santos. Eu estou dando exemplos da diversidade dessa nossa programação. E todas as noites, a partir do dia 26 até o dia 4 de agosto, nós teremos apresentações de culturas populares. Com Valméria e suas netinhas, com a barca. De maneira que o público, a cidade de João Pessoa, as famílias de João Pessoa, podem vir com tranquilidade para o Parque Solano Lucena. Porque a gente tem uma parceria com o governo do estado da Paraíba. E a polícia militar, corpo de bombeiros, polícia civil, guarda civil metropolitana, montam uma estratégia muito fina de segurança. Todos estarão muito bem acomodados ali no Parque Solano Lucena durante as noites da Festa das Neves. Então é isso, Linda. A Festa das Neves, além do suco da cultura popular, da programação religiosa, também vai acontecer um esquema de segurança e mobilização da CEMOB e das forças da polícia. Para que todas as famílias que estejam passando pelo Parque da Lagoa se divirtam, comemorem e estejam em segurança, Linda. Acerto, Vanessa. Obrigada pelas informações.